Que jogo difícil da porra Basicamente joguei um jogo na realidade virtual com o Oculus Rift Onde você tem que controlar um submarino Joguei com o Mark Zero, só que cês não tão entendendo Cês não tão entendendo É muito difícil, você pode controlar tudo do submarino Tudo, tem muito botão, muita coisa pra você interagir, a missão era simples Achar um coisinho, destruir ele e achar um barco, destruir ele Demorou muito Aqui na descrição tá o vídeo completo, sem edição nenhuma pra vocês verem o tanto que demorou e tentar entender um pouco mais Nem a gente entendeu, então se vocês não entenderam, nem a gente, mas tá bem divertido Deu tudo errado Como que a gente entra? Friends Games Eu vou dar Start Game Friends Game Aí to conectando, eu acho que vou abrir uma sala pra você lá, eu abri, vem aí de você entrar na minha, conseguiu? Ai filha da puta Que susto Nossa Que susto Filho da puta Tem capacete flutuando Vamos deixar no Easy mesmo? Sim, com certeza A gente tem que destruir a plataforma e depois destruir um barco, um mercador que não tá desprotegido Ah meu Deus do céu, tô com medo Ih, cadê ele? Marques, Marques, começou? Alô, Marques, eu não quero começar, pera Marques, Marques, Marques Mas o que é isso? Eu crachei, Felps Você crachou? Não, entrou no jogo Você entrou? Cadê você? Oi, eu tô em alguma outra sala Pera, tô tentando subir que eu desci Aonde que eu subo de volta? Aqui Não sei, eu tô em alguma sala Pera aí, eu subi, eu subi Oi, 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 tô aqui Meu Deus Coisa terrível Não faz isso É porque dá pra descer aqui, ó Tá vendo? Isso aqui dá pra descer Você puxa Ah, tá Você desceu Tá, isso Mas aí ó, tá vendo que tem muita coisa pra fazer? Tem muita coisa Eu não consigo ver nada Eu não sei o que cada um faz Eu consigo virar isso aqui Hidroplano Hidroplano eu consigo virar Isso aqui é Tem como ver Tem alguma Tá tudo ready Tem muita coisa Tem muita coisa Tá, tem um mapa aqui Dá pra gente Tá, isso aqui vira Eu acho que tô ligando os motores Tá, a gente tá parado, né Isso aqui Ih, eu desliguei Liguei Supostamente a gente tá indo reto Mas a gente tá muito alto A gente tem que descer Diesel, tá no cem Bateria Tá caindo a bateria Tem alguma coisa errada Ih, caralho O que eu fiz? Ah, eu fui pra ter mais uma sala, Marques Puta que pariu Tem como subir aqui? Eu tô subindo aí Marques, eu tô do lado de fora Ai meu Deus Tá chovendo Marques Eu tô me molhando Eu não sei o que eu tô fazendo Vou descer Ih, você ligou Eu liguei, não sei Você ligou, eu acho que ligou Onde você tá? Eu tava lá em cima Tem muitos botões, eu não sei nada o que significa O que você faz? Flow de ar Tá zero Nossa, que é muito mais difícil que eu imaginei Isso aqui é pra descer Ih, caralho Deu errado O que que deu é? Por que tá vermelho? Eu não sei, eu não consigo ver nada Para Você tá em cima de mim Tá muito alto O que você faz? A gente tá descendo Olha aqui, ó A gente tá quase 50 metros Ah, death footer É verdade A gente tá descendo Aonde você fez pra descer? Não sei Eu não sei Parar Tem que fazer alguma coisa? Não, não parou Verde Verde Ah tá, aqui ó Diminui o water flow Verde ele para Isso aqui vai continuar descendo? Não, ele tá subindo Você fez alguma coisa que a gente tá subindo Eu acho que isso aí fez parar Isso aí fez parar, eu acho Isso aqui? Não, ele tá subindo de novo Ué, por quê? Não, ele tá voltando Porque tá desligado Agora ele vai descer, ó Estabilizou, tá vendo? Ah, isso aqui então É isso aqui, ó É isso, faz descer E esse aqui? Isso aqui é a direção, eu acho, né? É, isso aí é a direção Ó, tem diesel, muito diesel Tem metade na bateria Quase todo oxigênio A gente tá descendo muito A gente não pode descer tanto Dá que estourar o submarino Não, mas a gente pode deixar médio Sim, mas por que a gente quer descer? O submarino tem que descer, né? Pelo amor de Deus Marques, por que a gente tá indo tanto? Marques, a gente tá indo muito Marques, você tá indo muito Marques, você tá indo muito Marques, você tá indo muito Marques, a gente explodindo Ah, eu não sei Eu tô sentindo pressão Eu tô sentindo pressão Marques, o ar tá estranho aqui, Marques É sério, tá ruim Não, não tá estranho, tá tudo bem O que que é isso aqui em cima, ó? Aqui em cima, ó É, tá, já era Tá vendo aqui, já era mesmo Que é isso, mano Eu tô sentindo aqui em cima Eu tô sentindo É ajuda Deixa eu subir Não dá pra subir Não dá pra subir Fudeu, Marques Tô tentando Aaaaah, eu tô tentando 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 Vira 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 Que 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 você tá aqui na bola, você conseguiu ver? O que? Ai, caralho! O que eu fiz? É, acho que não deu muito certo. Marcos, você entendeu que isso aqui é a primeira missão no Easy? Mas tem assistência, recomendada. Toca a todos, pra gente começar a entender, porque senão é muito difícil aqui. E não mexe, vamos só olhar onde está o negócio e a gente pensa o que faz. E entender o que cada coisa faz, boa. E aí Marcos, ó, outra coisa, abre aqui essa porta. Puxa aqui primeiro. Não, pera, não, não, não. Esse aqui é só pra olhar, tá ligado? Muito baixo eu acho. Sou muito baixinho, mas entendi, dá pra ver, dá pra ver. Ó, abre essa porta, abre essa porta aqui atrás. Ó, aqui é o quarto. Inclusive dá pra gente ir no quarto ali. Que é a sala de motor, a sala de motor aqui. Ah, tá. Snorkel. Sei lá, a gente tá entendendo. Nossa, outra de cor aqui. Ó, aqui é pra combustível. Ah, dá pra abrir aqui também, ó. Dá pra abrir. Meu Deus do céu, Marcos. Vê como girar a válvula. Cuidado, pélvice. Calma, calma. Tô vendo se dá pra girar. Eu acho que isso aqui é mais pra você vir aqui e arrumar. Dá pra subir aqui. Ai, meu Deus. Aqui? Eu tô torto. É, aí, tá bem. Eita. Uau. Entendeu? Aham. Aí aqui a gente atira, dá pra abrir aqui. Aí daqui dá pra fazer alguma coisa aqui em cima. Eita. Ó, olha pra baixo, gente. Tem um monte de item. Tem bússola. Tem alguma coisa? Ah, não é. Mano. Ah, pra olhar de perto. Nossa, mano. Eu vou vomitar. Tá. Tá chovendo muito lá fora, cara. É, então. Tá muito alto. Ó, isso aqui dá pra puxar, mas eu não sei o que é. Deixa eu descer. Ah, é pra atirar. É, tá. Lock target. Ah, isso aqui é pra atirar. Ah, aqui a gente tá vendo. Ih, caralho. Tá vendo? Ah, olha. Aí dá pra girar aqui. Zoom. E aqui, e pra cima, pra baixo. E aqui dá pra... Eita, pô. Nossa. Consegue ver o barco? Tem um barco ali longe. Consegue ver? Não, mas tem um. É lá fora, dá pra ver um lá longe. Aqui, ó. Sim. Tem um barco aqui, olha aí. Deixa eu ver. Aqui, ó. É, sim. Quer atirar? Dá um tiro, né? Pera, tem que dar uma girada. Eu posso ver com você? Deixa eu subir um pouco mais. Sobe um pouquinho, acho, não? Aqui. Aí, ó. Lock target. Não sei se foi. Eu não sei. Com quem a gente tira? É aqui do lado? Não. A gente pode ver que a gente tá... A gente tá onde? A gente esse aqui, ou aquilo ali? Ah, olha... Olha o nosso pulso, ó, Marques. Tá escrito o que a gente tem que fazer. Flick the street. Aqui tá escrito control room door. Travel to the control room to drive the submarine. Onde que eu controlo? É aí onde você tá? Ele mostra a última coisa que a gente tocou? Ah, não é aqui. Não. Eu acho que é lá em cima. Não, tem que colocar o target. Sério? Ele tá falando aqui, lock target. Sim. Ah, então você já fez, eu acho, que esse aqui. Eita, pô! Não sei se locou. Marques. Eu acabei de subir aqui. Eu coloquei uma bala na arma. Tem arma? Pelo cuidado comigo. Onde você tá? Tá na água? Eu atirei. Só esse. Eu atirei sem querer. A bateria tá todo bom. Ah, é ali. A nossa velocidade tá zerada, viu? É, a gente tá parado. Isso é muito difícil. Tem um radar aqui, né? Sim. Lá na esquerda embaixo tá o verdinho. Será que é pra lá que a gente tem que virar aí? Ah, o branquinho ali? É, eu acho que é. Será que a gente tem que virar isso aqui? Por exemplo, a gente quer ir pra... Até 200. 200, isso. E aí a gente escolhe a velocidade? É, mas como que a gente escolhe a velocidade? Tá indo? Será? É, tá aqui ó. Dead slow. Eu lembro do Titanic. É a mesma coisa. Ah, a gente tá no Titanic. Ah, aqui ó. A gente tá um nó. Tá vendo que tá indo? Tá indo. Tá acelerando. Esse nó não tá virando. E se a gente... Não, a gente tá indo em direção aval, não tá? Ou não? Não, tá não. Ih, eu acho que ele ia virar. Aumentando os nó. A gente tá mais rápido. Pra onde? Tem um nó reto. Mas não tá ficando mais longe o 200. Ô, tá virando. Tá virando ali, ó. Vou desligar aqui. Vai virar na hora, quer? Ó, tá virando. Ah, tá. Ah, aqui ó. Olha aqui, ó. Orientação. Ah, a bússola, na verdade. Tá parando, tá parando pro 200. Isso. Tá, ok. Foi speed. Não sei se era isso. Vamos ver. Porque ó, tá mais perto o 200 agora. Tem alguma coisa ali ou a sua impressão? Não, acho que tem. Acho que é pra lá o negócio. Deixa eu ver, ó. Eu vou subir. Ah, a gente tá indo. Ai, meu Deus. A gente tá andando. Ai, meu Deus. Eu tenho que segurar. Vou vomitar, mano. Eu vou vomitar. Tá muito ruim olhar isso aqui. Tá muito ruim olhar essa água andando. Por quê? Porque tá dando coisa. Tá muito estranho. Não vai, nossa. Cara, tá indo mais longe. Max, eu acho que a gente tá... Tá indo mais longe do quê? A gente tá indo pro lado errado. Ai, tá dando negócio agora. Tá girando errado o barco. Não tá indo reto. Ele tá virando. Calma. É porque a gente tá vindo pra mais longe do negócio. Isso que eu não tô entendendo. Eu não consigo entender como isso funciona. Nossa, preciso comprar mais um trekking, velho. Só pra gente ficar atrapando as vezes. O que é que faz? Ah, era pra esse lado. A gente coloca aqui mesmo. Aí agora ele vai reto ali. Sim, mas é pra lá que a gente tem que ir. A gente nem sabe pra onde que a gente tem que ir. Pra lá. Tá marcado. Ah, ali ó. Distância. Ali em cima na esquerda, ó. Em cima na esquerda. Ah, boa. Boa. É verdade. A gente tá vindo de ré, Martins. Tava externo, não a réde. Por isso que a gente tá indo pro lado errado. Bobo, bobo, bobo. A gente tá vindo de ré. Agora a gente tá indo certo. Agora é esperar. Aí quando a gente chegar meio perto a gente atira, sei lá. O que que é isso aqui? O que que é? É... Dá pra girar isso aqui. Subiu ou desceu, ó. Tá vendo? Aqui ó. Ele sobe e aqui ele desce. Ah, é a boiância. A boiância é o que a gente fez aqui, ó. A boiância é o que a gente fez aqui, ó. Que a gente pode girar e girar aqui, ó. Mas eu acho que é ruim. Não, Bis. Vai voar. Nossa, a gente tá tremendo. Deixa eu subir enquanto você faz isso. Vamos voar, vamos voar. Pera aí, eu vou subir. Eu quero ver. Faz isso. Coloquei pra voar. Meu Deus do céu. 1 mais 10. Eu coloquei pra voar. Por que caiu? Por que tá vermelho? Porque a gente tava embaixo da água. Eu afoguei. Eu tava lá em cima e eu afoguei. Ah, é o outro que vai pra cima. E esse aqui é pra cima? Mas a gente não vai voar, hein? Que não é o avião. Ah, ali ó. Nossa, Marcos. Ah, meu Deus. Cara, cara. Lá embaixo. Para ele, para ele. O barco. Vou parar, vou parar, vou parar, vou parar, vou parar. Pronto. Parei. Meu caralho. Stop, stop. Stop, ok. Tô mirando. Já tá aqui, atira. Do lado aqui, ó. Espera aí. Eu já coloquei a bala. Não colocou a bala? Não, ali que atira. Colocou a bala. Sem bala. Olha a bala ali. Eu peguei a bala, mas estranho. Espera aí. Coloca a bala. Coloquei. Atira. Não vai. Está acertado? Tem sim. Tem mais? Pega a bala então. Coloca. Espera aí. Não é aqui. Certa bala no buraco. Não. É muito difícil entrar o buraco. Ae, moleque. Deixa eu atirar. Vai. Tá mirando? Mira mais em cima com ele. Vai. Boa. Fez nada. Será que é isso que a gente tem que fazer? Ae. Foi. Vai. Não vai soar em uma. Espera aí. Não tô entendendo. Será que é aqui? Nessa outra arma fodona aqui? Nossa, tava horrível lá em cima. Tava me enxergando. Eita. O que que aconteceu? Mudou de alvo. Mudou de alvo. Ela tá afundando. Foi um torpedo. Só tem um torpedo. Tinha torpedo aqui embaixo. Eita, cuzão. Tá caindo. Mudou de alvo? Era um torpedo. Mudei. Era um torpedo. Tá descendo. Tá, mas o que que a gente tem que fazer agora? Ah, o alvo tá lá longe. Tá. É 300 e... É aqui. Tá. Tá no lugar certo. Falta 34... 3 mil nós. E aqui carrega sozinho o míssel, né? É, eu não sei. Tá low ainda. É, porque a gente deixou tudo automático. É, tá ready. É, porque a gente deixou tudo automático. Mas o que que faz? Eu não sei. Marques. É que não faz nada. Acho que isso aqui é só de brincar mesmo. Não, solution, não sei. Dá pra ver já onde tá? Espera quanto tempo falta. Falta 2,800. Já é pra meio que dá pra ver. Tô vendo o barco. É um barco? Sim, é um barco gigante. Você consegue mirar? Já estou mirado. Tá, pera. Tá mirado? Então eu vou desligar. Vou parar o nosso barco. E eu vou... E tenta mirar nele. E gira o coisinho que eu quero ver. Ah, tô vendo o barco lá longe. A gente tá meio que parado. Então se você mirar nele e acertar, gg. Eu vou mirar, vou mirar. Cai. Ah, ali o barco. Tá mirado. Tá, atira no cantinho ali. Você atirou? Foi. Ah, dá pra ver indo. Você atirou dois, três, quatro. Chegou. Acertou. Afundou. Yes! Conseguimos. Tava muito longe. Mas acertou e explodiu. Não sei se vocês viam isso. Come on, ganhamos, ganhamos. 22 minutos. O bronze era cinco. Ganhamos. Só demorou pra caralho. Tchau, tchau.